Música 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 Serpente do el fez o homem cair Achou que venceu Bem ali no jardim O tempo avançou Surgiram os heróis da fé Lutaram e roubeu Mas o mal ficou de pé Mas o mal começa a ir a se cumprir O medo de uma mulher ia surgir Uma semente que a mão de Deus voltou Era Jesus, o Salvador O pecado estava se focando a humanidade Mas a falsa mente esmangaria a maldade Chegou o nosso herói Espírito de sua glória O que eu venho a ferir do que mudou Toda a minha história Ele chegou Seis quatro, seis por ele não tinha dança Ele chegou Para esclarecer o medo Toda a minha dança Seu mal caminhar Foi ferida Foi ferida Foi ferida O ciclo cumpriu E a serpente de um dia para o brilho E a serpente de um dia para o brilho E a sua canada será Ele chegou Se quando se forou Você já trabalha E abriu E roubou todo o seu sangue E não me bateria A todo fim Foi o fim que se for No jardim E agora de frente será O próprio marido A cabeça passa a frente Ele está gravando Mas o mar da média sabia Se cumpriu No vento de uma mulher E ela surgiu Uma semente que a nome de Deus matou Era Jesus, Salvador O mercado estava Sufocando a humanidade Mas a tua semente esmagaria A maldade Chegou o nosso herói O espírito de sua glória Tal lugar ferido que mudou Toda a história Ele chegou Sem espada Sem escudo E no dia lança Ele chegou Pra estabelecer Do reino Com a aliança Seu calcanhar Foi ferido A profecia Se imobriu E a semente Que um dia Tanto viu Esmagada Será Ele chegou Sem pão Sem coroa Sem cavaria E caminhou Ao mar da dor O seu sangue É o que valeria Pra pôr um fim O erro que me sentou No jardim E agora diferente Será O próprio meu ferido A cabeça da semente Esmagada É o que a gente Deus de paz Amor Será Deus de paz amor o que Ele 각ará apontar São que debaixo E os meus tenques Amor Eu vou pisar, eu vou pisar, com muita força, limpa e som Eu vou pisar, eu vou pisar, com muita força, limpa e som Eu vou pisar, 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 eu vou pisar Ele chegou, pra estabelecer o meu bom aliança Seu calcanhar, foi ferido a profecia e se compriu E a serpente que um dia trancou o rio Esbagada será Ele chegou Sem trono, sem coroa, sem capararia E caminhou Ao nada tomou o seu sangue, é o que pararia Acorou um fim, um erro que iniciou no jardim E agora diferente será O corpo ia ferido na cabeça da serpente O corpo ia ferido na cabeça da serpente Esbagada será Aleluia! Glória a Deus!